Torcedor Botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada com as notícias do Botafogo. E aí, será que o Marcinho estaria indo para a Gávea? É isso mesmo, o Marcinho tem contrato com o Botafogo até dezembro, mas já em junho ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol nacional. Ou seja, no certame mundial. Parece que o Flamengo está flertando com os jogadores, está incomodando aí a diretoria do Botafogo. E aí, torcedor do Botafogo, você, raiz das arquibancadas, você acha que o Marcinho deve permanecer no Botafogo ou não? Fica a sua opinião aqui no canal, que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e a sua opinião é muito importante para nós. Vocês. Obrigado.